Lá no azulzinho, lá ó Lá vai ter bagunça, meu irmão Vai morrer todo mundo, saca Eu vou cair do lado do pirocóptico Eu já vou pegar Olha os caras aqui do meu lado Vou pegar a arma do pirocóptico Bora, vamos embora, vamos embora Tem a arma do pirocóptico aqui Sobe, sobe, sobe Sobe, 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 sobe Vem aqui Vem aqui Vai embora, vai embora, vai embora Vou pular embaixo Vou pular, vou pular, tem muitos caras aqui Vai embora, depois você me pega Depois eu te pego, tá bom Dá pra me subir na corda não, tem três caras na minha cola Tem três caras na minha cola Tem três babunhas na minha cola Vou morrer Vou morrer Valei, valei, quer morrer Desgraça, os três vêm atrás de mim Volta, filha das putas Vão rir, sempre Vão rir também Vão rir também Vem que porra que eu fiz O vício tá em cima da casa, tá de naipa Vício tá de naipa Vício tá de naipa Vício tá de naipa Afinei na minha cola igual um super turbado Que bagulho de vô estar pra lá, vou lá Eu acho que tu passou pelo meu agora, doido Naquela do Juliel É o meu, né? Calma aí Tô vendo o cara lá, ó Eu vou me fuder bem aqui, mano O importante é quem tá Aqui é o Babuilares Talvez tava menos Por que que vocês fizeram vir pra cá e não vieram pra cá por quê, velho? Vocês econem Porque o avião não foi até aí O avião passou aqui do outro lado do mapa Tô não tá aí não, macaco Olha o mapa aí Tipo, velho Babuilares Tô longe, filhas duas putas Tô bem perto, doido Não, tu tá mais perto O outro é que tá lá na puta que pariu Não se faz assim nem o quê Porra, time Junto, time Cadê o Juliel, velho? O bicho filho de rapariga tá longe Não sei quantos metros do time Eu vou lá Quem for comigo é bom Quem não for é corno Tem gente aqui, mais eu Tem gente mais eu Time Tô indo pra aí, tô indo pra aí Tem gente mais eu aqui também Meu bem Mati Eu vou lá melhorar minha habilidade Vocês que se fazem A gameplay de vocês É cansado Igual a pôr do Jabuti Olha o outro De pirocóptero aqui Na minha direção O negócio é o seguinte Vamos lá melhorar a habilidade Pega o Yuji lá atrás Lá e embora Tem drop Tem drop caindo aqui também Desce aí com essa pôrda Tem outro helicóptero Ah só dois helicópteros Vamos no drop Animal Cadê o animal Sobe essa pôrda desse helicóptero Tô no helicóptero aqui Marca o drop Marquei, tá lá na barça de lançar Como tu pegou o helicóptero do primeiro É skin do helicóptero Oi Como tu pegou o helicóptero do primeiro É skin do helicóptero Aham Fica, é massa isso Eu sei, eu tô vendo Então vai, seu filho de uma puta Olha o helicóptero aqui Olha o helicóptero aqui Fonda-se Quer pegar o negócio E sai fora da bagunça Vai ter gente lá, hein Vai ter briga aqui, hein Tem muita gente aqui Tem muita gente aqui Mas a habilidade aqui já acabou tudo Vai se fuder Então acaba nas tuas co... Julião Derrubei, derrubei Não dá pra entrar na porra do carro, tui Eu sei, eu sei, eu sei Tem outro na minha frente Matei, tem outro lado e no fundo Tá cheio Tá cheio de antivírus Tá porra Eu tenho pé, eu tenho pé Cadê, tu que tá de carro Tem um carro de carro aqui também Tem todo mundo aqui na bagunça Pega um pirocóptero e vamos embora Tem vida Tem vida Pirocóptero aqui Sobe, sobe O bicho tá indo pro meio da bagunça, mano Tá ficando doido, olha lá, ó Ele no meio da bagunça Ele derrubou um Ele derrubou um, ele é bom Sobe, sobe nessa porra e vamos embora Aqui é briga sem estrutura Briga de cupum rola, vamos embora Tem outro cabo aqui Solta, solta, solta Ele atirando também, vamos embora Vamos melhorar a habilidade Caiu outro drop lá na frente Eu vou lá e vocês pegam Onde é que essa porra desse tanho? O cara tem gente Pega a porra do drop Tem gente aqui, tem gente Aqui ó Ele tá de carro, ele tá de carro Como é que eu subi, o helicóptero não para Ele tá de carro que é tiro Tá ajudando o bicho lá, velho Tá ajudando Tá um tiro, tá um tiro O cara está tentando descer aqui pra ver se eu ajudo Mas tá de carro Caramba foi embora, vamos embora Vamos pegar o helicóptero Foi giro, foi giro, foi giro Espera é nóis Eu tô tirando ele pra sempre Desce essa porra Ó o cabo lá, ó Tem um cabo aqui Aqui aonde, velho Cadê ele? Fala, velho, que o cara tá Tá aqui, tá aqui Fala, velho Fala, velho E vai embora, desgraçado É um lugar, desgraçado É um cabalá, cabalá Cabalá, cabalá Ela é muito grande É um cabalá, ela é muito lugar Fala da puta Olha as coordenadas também Calma, desculpa, posso errar? Não Tem que falar, direção Eles também alertam pra caraca Vocês não conseguem ficar no lugar E olhar em volta Não fica parado não, burro do caralho Ó, tem gente na rua Andando lá embaixo lá Na pista A desculpa Pegue esse aí, então Uma das duas 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 Pegue aí, pega, 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 pega Pega aí, pega, 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 pega Pessa Estou indo nisso Acho que tem gente aqui Tão indo nisso Fala da minha E aí E aí E aí E aí Matei Se liga Destrói esse tanque que eu vou entrar nesse daí contigo Espera eu sair de dentro Espera eu sair de dentro primeiro né Eu não quero ficar cada um em um Olha que filha do caralho O que que eu peguei? Almece o filha da puta O cara tá tirando um missile Tá tirando um missile na porta do negócio Tá tirando um missile Tem dois lá no drop lá direção 150 Calma que eu tô chegando Um mil pra caralho Um desceu Tem um atrás do drop E o outro ficou invisível Desceu tá aqui embaixo Desceu tá aqui embaixo Meio muito do drop de novo Ih gente tá mirado em tudo de raio Tá lá no tanque lá ó Não, derrubei um Tão que tá no drop Derrubei o que desceu Eu tô sem bala velho Tô sem bala velho Tô sem bala Pouca bala Achei, achei O cara aí O cara aí O cara aí Derrubei esse viagem do caralho O cara nas tuas costas A minha costa tá onde? Pega Não, ele já pulou O do drop eu derrubei Ele pulou na minha frente Que nem diga onde é que ele tá aí Oh, vou usar o scanner nele Tu sabe onde é que ele tá aí, Julio? Tu tá aí embaixo Beleza Aí, achou ele O que tava embaixo Conseguiu Olha lá embaixo lá, revivendo lá, amigo Matei 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 Tem dois aqui comigo Olha lá no gás, vindo do gás Vou descer, vou descer Morri, já morri Já morri Matei um e o outro me matou Algo está chegando Apenas dois equipos Estão perto da vitória Olha lá, Yuji Direito, direito, direito Quem tem um e o outro me matou Pelas costas Direito do Yuji, Richard Direito do Yuji Tô sozinho O cara tava invisível, o demônio Direito, direito, direito Ai, ai, ai Falei, falei direito Me respeita Me respeita, porra Filha da puta Meu pai amado Puta que pariu Nunca duvidei Nunca questionei Se liga, naquela hora que nós tava em cima da casa Tu falou, tu é cego, o cara é nas tuas costas Como é que eu vou ver o cara nas minhas costas sempre que eu tô atirando nos outros conos que tá lá embaixo? Mas tu não consegue ouvir não o cara correndo do teu lado? Meu irmão tava, eu tava atirando igual um doido pra tentar acertar nos outros caboclo Tinha dois lá embaixo, um na montanha no drop Tinha gente embaixo correndo andando Eu vou saber que peixe que tá acontecendo Aquele cara saiu Aquele cara que vai nas tuas costas saiu com um de vidro doido Ele pulou lá embaixo com roupa do samurai Tchau Tchau Tchau